Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só pedi essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão Eu tava perto do meu coração, eu tô focado em quem não existe Eu não vou ter que me sentar É que você sabe o teu dia, eu tô ouvindo o teu é muita cobertura De seguida é só um piscina dos negros que vai me virar Eu não vou ter que me venha, eu tô focado em quem não existe Eu tô ouvindo o teu barco, eu tô ouvindo o teu barco Você tá ouvindo o meu coração, você vai dormir o meu coração Você tá ouvindo o teu barco, eu tô ouvindo o meu coração Você tá ouvindo o teu barco, eu tô ouvindo o teu barco De seguida é só ouvindo o teu barco, você vai dormir o teu barco Você tá ouvindo o teu barco, eu não vou ter que me venha, eu tô ouvindo o teu barco Tô decidido bater de essa boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo grave pro bailão Eu já senti água dentro do meu coração Eu tô focado e não existo Eu não ou já penso em mim É que você salvou o meu dia Esse sonho de você é muita covardia E se quiser salvar na noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sonho de você é muita covardia E se quiser salvar na noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sonho de você é muita covardia E se quiser salvar na noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixou dar o cheiro de um bom dor Não há tempo e acertou